Bom, falar um pouquinho o que vai ser esse evento gratuito e online, mapa do atendimento no Triombo, o que vocês vão ver lá? Então eu criei esse evento como se fosse um mapa mesmo, onde eu vou dar o passo a passo, desde o primeiro contato com o paciente, como é que ele entrou em contato comigo, ele veio através do Instagram, ele veio através de indicação do médico, então vou falar um pouco sobre captação, conversão, divulgação, vou falar também como é que se inicia o atendimento a paciente oncológico, habilidades para vocês terem mais segurança para poder atender paciente com câncer, o que saber avaliar nas consultas de retorno, que é uma dúvida sempre que vocês me perguntam, além de todo um conteúdo técnico de um paciente, um caso clínico real, então como que ele chegou na primeira consulta. Quem é estudante de nutrição, quero também nesse evento, tá pessoal? Porque estudante de nutrição já tem que sair na frente, porque vocês não veem nada de nutrição oncológica na faculdade, quem não atende vai começar a ver as possíveis condutas, então eu criei esse evento justamente ao vivo, porque eu gosto de estar nessa interação, eu gosto de estar ali com vocês, eu quero mesmo essa troca, essa troca e essa interação pessoal de conduta para a gente estar bem juntinho.